Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa apresentação nós falaremos sobre primeiros socorros, noções básicas em caso de acidentes do trabalho. Há alguns exemplos de acidentes onde essas noções podem ser aplicadas. Temos choque elétrico, lesões por máquinas e equipamentos, queda de altura e poderíamos ainda listar intoxicação, projeção de materiais, animais peçonhentos e por aí afora. Ao nos depararmos com uma situação de acidente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar a situação, entender o que está acontecendo, o que é que está exatamente acontecendo, ainda determinar a magnitude ou a gravidade daquele acontecimento e se você é ou não capaz de ajudar. Para determinar, decidir se você é capaz de ajudar naquela cena de emergência, colocando as mãos na massa, você precisa se fazer três perguntas. A primeira, é seguro para mim fazer o que eu vou fazer? Se a resposta for sim, então você vai dar sequência. Caso contrário, não. Você não pode se tornar mais uma vítima daquele mesmo acidente. Outra pergunta. Você tem conhecimentos básicos, mesmo que a nível de noções, sobre o que você deve fazer e talvez principalmente sobre o que você não deve fazer? Se a resposta for sim, então prossiga. Caso contrário, não. A última pergunta é Eu tenho capacidade física, no caso força, para fazer o que eu vou fazer? Como transportar, como remover uma vítima do local do acidente? Ou ainda, eu tenho capacidade emocional para lidar com essa situação? Porque afinal de contas, algumas pessoas desmaiam, por exemplo, ao ver sangue. Alguma coisa sempre dá para fazer, no mínimo uma. E essa é ligar para a emergência, lá para o 192, 193 e informar o local do acidente. Informar também o que está acontecendo naquela cena de acidente e a quantidade de vítimas envolvidas. É bem possível que já mesmo ao telefone você receba instruções adicionais. Supondo que você decidiu intervir no acidente, a primeira coisa é tornar esse local seguro, isolando, sinalizando, controlando riscos adicionais, como se for um caso de um acidente de trânsito, sinalizar a via, se for um acidente dentro da empresa, de origem elétrica, eu começo desligando a energia. Finalmente, então, eu cheguei na vítima, onde a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar o estado geral daquela pessoa, verificando também o quanto que ela está consciente, se está ou não, e qual é o nível dessa consciência, e apurando ou verificando os sinais vitais, os principais, o pulso, o batimento cardíaco e também a respiração. A gente vai ter uma aula separada para falar desses sinais vitais e outros ainda. Dependendo da minha avaliação da vítima, do que aconteceu, do estado em que ela está, eu posso decidir, então, remover ela, que é tirar de um lado para outro, ali próximo, no local do acidente, de um local menos seguro para um local mais seguro, onde tanto é mais seguro para ela, como para mim, que estou prestando primeiros socorros, eu posso decidir também transportar ela, colocar ela num carro e levar para o hospital, ou, dependendo da gravidade, eu vou iniciar um tratamento, como, por exemplo, a contenção de uma hemorragia ou a reanimação cardiorrespiratória, caso eu determine que isso dê mais chances de sobrevida para essa pessoa. Nós teremos aulas mais detalhadas e específicas também sobre remoção e transporte, algumas formas de tratamento básicos e também a reanimação cardiorrespiratória. Para resumir e finalizar essa apresentação, concentre-se nesses três pontos. Primeiro, fique seguro. Segundo, acione a emergência. E terceiro, mantenha os sinais vitais da vítima até a chegada dessa emergência, ambulância, do corpo de bombeiros. Nós agradecemos a sua paciência, presença e oportunidade. Obrigado por nos assistir e até a próxima apresentação. Legenda Adriana Zanotto